Olá amigos e amigas, hoje nós estaremos trazendo informações sobre o que é uma moção de repúdio. Uma moção de repúdio pelo Legislativo pode ser proposta pelo legislador, no caso de Arthur Nogueira, por um vereador. É um ato de repudiar, repelir, mostrar descontentamento, não aceitar, ter rejeição. Por exemplo, você assiste a um determinado ato e você não concorda com ele, você tem o direito de expressar o seu repúdio. Você toma conhecimento de determinado fato ou até mesmo de um projeto de lei que esteja em tramitação e que poderá trazer prejuízo à sociedade e você pode expor o seu repúdio. Você pode expressar seu repúdio, seu descontentamento por aquele ato, por fato, ou até mesmo sobre um determinado assunto que poderá atingir o coletivo, e desde que você não concorde. Uma moção legislativa de repúdio é uma propositura apresentada por um ou mais parlamentares, na qual os mesmos estarão, de forma isolada ou em conjunto, expressando sua repulsa sobre qualquer fato ou qualquer projeto de lei que haja a necessidade de se expor contrariamente, sobre qualquer atitude e determinada autoridade, determinada lei que esteja para ser aprovada, sobre a proposta de algum projeto, de qualquer fato que possa prejudicar alguém ou possa trazer prejuízo à coletividade. Desta forma, é elaborada uma moção de repúdio, expondo as razões contrárias, podendo repudiar veementemente que determinado fato, determinado assunto, siga adiante. Ela é apresentada em plenário, tem toda uma tramitação interna de forma legislativa, como prevê o regimento interno, e, em sendo aprovada, ela deverá ser encaminhada ao órgão ou ao local onde está sendo praticado aquele fato que gerou, então, esse repúdio, para aquele destino, para que ele possa tomar conhecimento do descontentamento e do repúdio de um poder legislativo por meio desta moção, quem sabe até cessar o seu andamento ou mudar as regras que estão sendo tramitadas. É uma breve informação sobre uma moção de repúdio, como nós dissemos no início, que é apresentada pelo poder legislativo e votada no plenário da Câmara Municipal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!